Fala pessoal, Felipe Persigo aqui. Nesse vídeo a gente vai dar uma olhada no airdrop da Arbitrum que aconteceu há poucas horas atrás. Também caso você não saiba o que é Arbitrum, como funciona, como você entra no site deles ou como você faz ali o swap, bridge e como prover liquidez, eu vou mostrar nesse vídeo também para você entender um pouco mais e se beneficiar deste token que acabou de lançar da rede Arbitrum. Antes de nós começarmos, caso você ainda não seja inscrito no canal, aproveite para se inscrever. E se você já é inscrito, deixa aquele joinha para que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. Mas vamos ao que interessa, bora para o nosso vídeo. Bom, vamos lá. Token da Arbitrum foi lançado, um dos tokens mais esperados pela comunidade cripto. Um dos tokens que basicamente, posso assim dizer, concorrente da Polygon, concorrente até indireto da Ethereum. Mas o que seria Arbitrum? O Arbitrum é basicamente uma segunda camada, uma tecnologia de segunda camada para permitir a escalabilidade de projetos dentro da rede Ethereum. Então basicamente você usa a rede Arbitrum onde as taxas são mais baratas, é mais eficiente e consequentemente por ser menor do que a própria Ethereum, você consegue taxas melhores de remuneração provendo liquidez. Então quando você olha esse cenário todo, a Arbitrum tem um grande potencial. Inclusive ela é uma das principais redes hoje, talvez até maior do que a própria Polygon em questão de segunda camada. E a gente tem percebido que esse tipo de solução tem sido muito demandada pelo mercado e por isso que eles fizeram um airdrop. O que é um airdrop antes de mais nada? O airdrop da Arbitrum basicamente foi da seguinte maneira. Caso você tivesse participado da Arbitrum antes de uma determinada data, você poderia concorrer a uma participação, um percentual da oferta que eles fossem distribuir para a galera no mercado. Eu vou colocar depois aqui para vocês na tela algumas informações sobre esse airdrop. Basicamente pessoas que negociaram, pessoas que fizeram um bridge, pessoas que movimentaram um valor considerável lá dentro. E uma série de pré-requisitos foi pré-estabelecido para saber o quanto você teria de direito de receber esse token. Então basicamente o airdrop foi feito por meritocracia. Quem acreditou, quem conseguiu e quem conseguiu fazer tudo isso antes de realmente surgir alguma coisa. Vou mostrar aqui na tela para vocês agora como que você conferia se você estava apto a participar ou não. Você vir aqui no site da Arbitrum Foundation, que inclusive estava fora do ar por um bom tempo. Você poderia vir aqui e ver se você está elegível. Obviamente que já acabou, então não vamos conseguir visualizar agora. Mas basicamente você conseguiria ver se você estava apto ou não apto. Esse token foi distribuído basicamente para quem? Para os pequenos investidores, para as pessoas que investiram no token lá atrás, para pessoas que basicamente acreditaram no projeto. A gente pode ver aqui que o supply máximo vai ser de 10 bilhões. Inflação de máximo 2% ao ano, L2 Smart Contract. Ela é bridgeable, eu posso mandar para a rede da Ethereum. Tokens on Launch on Arbitrum One. Então basicamente na rede. O snapshot, claiming. Então foi feito hoje, você pode fazer o claiming. E claiming ends dia 23 de setembro. Então quem não coletar, só vai ter até dia 23 de setembro. E aqui eles colocam 11% foi distribuído para quem já tinha usado a rede. 17% para os investidores, 30% para o time e os advisors. E 42% para a DAO, o Treasury DAO. E aqui 1% para DAO, os building apps, airdrops, coisas assim. Então ele colocou aqui Points Earned. Então tem que ter feito a bridge, transferido tokens da rede da Ethereum para a rede da Arbitrum. Pelo menos transações durante 2 meses, 6 meses, 9 meses. E aqui ele fala o tipo de transação, valores e uma série de coisas. Quem transacionou e conseguiu as melhores qualificações, recebeu no máximo aí 10 mil dólares, 10.250 dólares. Então se você não completou nem 3 desse, você não tinha nada. Se você completou 3, você receberia mil e pouquinho e assim por diante. Felipe, mas o que isso significa daqui para frente? Agora o token da Arbitrum, então ele já está sendo lançado em diversas corretoras. Bybit, Binance, OKEx, uma série de coisas. Inclusive aqui no site da própria Bybit, a gente pode ver nesse exato momento que o token chegou a bater próximo de 7,50. E agora ele está na casa dos 1,27. Óbvio, é uma hora de muita volatilidade quando nós temos lançamento de moeda. Ele chegou a valer 1 dólar aqui, já subiu 20% em poucos minutos. Se a gente colocar no gráfico de 5 minutos, a gente vai ver que está uma loucura. Então, óbvio, nós vamos montar posições em Arbitrum para o futuro. Mas no dia atual, não acho ideal você montar posições para hold. Mas beleza, Felipe, eu quero ganhar dinheiro de outra forma então. Eu quero investir no token Arbitrum e quero ganhar dinheiro com ele. Como que eu posso fazer? Vou mostrar aqui para vocês. Você pode entrar dentro do site da Arbitrum. Isso aqui é o protocolo em si. A gente consegue ver todos os protocolos que têm conectividade com eles. E para você participar, uma coisa que eu quero fazer é montar uma pool dentro da Uniswap. Então, para montar pool dentro da Uniswap, dentro da rede da Arbitrum, eu preciso ter tokens dentro da rede deles, que no momento eu não tenho. Você pode ver aqui na minha Metamask que está zerado, não tem nada. Então, o que nós vamos fazer agora é transferir tokens da rede Ethereum para a rede da Arbitrum. Para quê? Para nós montarmos posições aqui de Ethereum, por exemplo, e até mesmo o próprio token Arbitrum. Por quê? Muita gente vai começar a negociar o token da Arbitrum agora e com certeza vão usar a própria Uniswap ou outras redes. Então, a gente consegue pegar um pico de valorização aí nessas pools quando a gente monta. Então, eu vou montar Fear Tier e aqui eu vou poder fazer dessa forma um pouco melhor. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer o Bridge. Então, eu vou vir aqui na rede da Arbitrum, bridge.arbitrum.io. Estou aqui com 0.77 Ethereum, só para a gente usar como exemplo, na Mainnet. O que é Mainnet? Vou até colocar um pouco menos, senão eu não tenho dinheiro para pagar a taxa. Vou botar 0.5. Ele está me dizendo que eu estou movendo 0.5 Ethereum, vou pagar um Gas Fee e vou receber 0.5, 20 e pouquinho. Ou melhor, vou pagar 0.5, 26 e vou mover esses fundos para Arbitrum. Eu clico aqui, clicando vai aparecer, obviamente que vocês não conseguem ver, mas aparece aqui uma opção para eu aprovar todas as transações dentro da Ledger. Eu uso o Ledger, inclusive, uma das melhores carteiras físicas do mercado. Se você não tem ainda, aproveite para comprar. Fiz até um vídeo recente sobre algumas dúvidas, e que o pessoal tem muito sobre a própria Ledger. O dinheiro fica onde? Como funciona? Uma série de coisas. Então, agora estou aprovando aqui. Uma vez aprovado, ele vai aparecer para mim, basicamente, isso aqui. Então, aprovei. É que vocês não conseguem ver porque está aqui. Então, aprovei. Vai aparecer isso daqui. Transaction History. Mais ou menos 15 minutos para chegar. E quando chegar na rede da Arbitrum, eu vou poder fazer um swap. Fazer uma troca, basicamente, de Ethereum para Arbitrum. Então, você pode ver que já foi feito o recebimento dos Ethereums. E agora vai me mandar o dinheiro para dentro da Arbitrum. Daí, quando isso for feito, eu vou conseguir vir aqui e selecionar o token. Deixa eu colocar aqui, Arbitrum. Eu vou, basicamente, conseguir selecionar aqui o token que eu quero e fazer o pool. Antes, a gente precisa comprar o token Arbitrum. Então, a gente pode vir aqui, Ethereum. Nós podemos selecionar o token Arbitrum. Você pode selecionar o token ou você pode comprar, por exemplo, aqui na Bybit e depois fazer o saque. Não tem problema nenhum. Poucos minutos estava 1,25, 1,26 e já está 1,32. Agora, bastante volatilidade aí nesse sentido. Deixa eu fechar aqui algumas abas para não confundir ninguém. Essa aqui também. Então, aqui a gente pode ver que, por exemplo, um Ethereum vai nos entregar... Vamos ver quantos Arbitrums. 738. Você pode ver que tem uma diferença, uma diferença grande de preço. Por que eu estou falando dessa diferença grande? Porque um Ethereum está 1,700 e pouco. Se eu quiser comprar Arbitrums agora, 700 e pouco... 738 seria 738 vezes 1,32. Então, em tese, eu estaria pagando... Já mudou porque já tem gente aumentando liquidez. Entendeu? Já tem gente aumentando liquidez. 1,273 vezes 1,3 já dá 1,600 e pouquinho. Ainda dá uma diferença. Então, colocar agora liquidez aqui dentro é bacana para a gente poder ganhar com essas trocas dentro da Uniswap de Ethereum para Arbitrum. Deixa eu ver se o SDT, por exemplo, como é que funcionaria. O SDT, vamos colocar aqui. Está 1,90 a Arbitrum através daqui. Por quê? Porque as pessoas estão 2,38. Então, estaria pagando 1,37 por Arbitrum. Não está ruim. Não está ruim 1,37. Agora estão em 1,27. Mas se eu quisesse comprar uma grande quantidade, provavelmente o preço sairia muito mais alto. Então, isso aqui é bacana para a gente poder aproveitar. Para a gente poder aproveitar. Como eu falei, aqui é o próprio bridge, o sistema de troca. Logo menos a gente deve ver chegando aqui dentro da rede da Arbitrum o nosso ETH. Basicamente, a gente vai ver o token sendo importado para uma outra rede. E aí, a gente pode montar essa pool de liquidez. Eu vou montar uma pool aqui com valor. Caso você queira ver essa pool depois de pronta, quero que você comente aqui se você participou do Airdrop, se você comprou e se você quer ver um próximo vídeo mostrando como estão as pools e como montar essa pool dentro da Uniswap. super simples de Arbitrum com Ethereum ou de Arbitrum com o SDT, por exemplo. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Um grande abraço e até a próxima.